Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vossa Senhora Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-los ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos conforme está ordenado na lei do Senhor Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão O qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para cumprir o que a lei ordenava Simeão tomou o menino nos braços e me disse a Deus Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz Porque os meus olhos viram tua salvação que preparaste diante de todos os povos Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel Ele será um sinal de contradição Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Funael da tribo de Azé Era de idade muito avançada Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos Não saía do templo de dia e nem de noite Servindo a Deus com jejum e orações Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino E todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor Voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria E a graça de Deus estava com ele Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que bonito quando a gente escuta aqui Que Maria e José ficaram admirados Com aquilo que Simeão estava falando do menino Ou seja, eles não eram deuses Eles não sabiam de tudo O anjo Gabriel veio, falou com José em sonho Detalhe, em sonho E o anjo Gabriel falou com Maria Aí com Maria ele falou com Maria Com José foi em sonho Ali com Maria foi presencialmente Ele apareceu para Maria, foi numa aparição E eles tomaram posse daquilo Depois o anjo foi embora Você sabia disso? Que o anjo foi embora e que ele nunca mais voltou? Ele nunca mais voltou para falar com Maria e nem com José E eles foram ali levando Tinha dias que estavam animados Outros dias nem tanto Com certeza Assim como nós na nossa fé também Não fica pensando que José toda hora o anjo estava falando com ele Que Maria toda hora o anjo estava falando com ela Não estava não Tanto é que eles ficaram admirados daquilo que falavam do menino Não é não que eles tinham dúvida que o menino era Deus Não Mas também na nossa fé também é assim Por mais que a gente fala que tem fé Que a gente acredita A gente se surpreende cada vez mais Quando a gente vai no culto Quando a gente vai na missa Que vê o padre falar O pastor falar O pregador falar das coisas de Deus A gente vai aprendendo E enchendo o nosso coração Da graça Da força E da luz do Espírito Santo de Deus Por isso que nós temos que estar na nossa comunidade de fé Porque cada evangelho que é pregado Cada pregação da palavra de Deus Nos enche Nos traz alegria Nos traz sabedoria E discernimento na nossa vida Vamos lá Força e coragem Música Música Legenda Adriana Zanotto